Por que que tiraram a vida de um policial naquelas circunstâncias? Mesmo sabendo que os policiais estavam sendo caçados porque teve a morte do Ionaldo, o sargento Ionaldo, teve do Silva Filho, na porta de casa, dias antes e depois do João Vitor Serafim Ramos, no dia 30, lá no bairro Felipe Camarão. Mas Silvinho, o delegado responsável pelas investigações desse caso, trouxe informações importantíssimas. O doutor Cláudio Henrique Freitas, da DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, revelou detalhes que eu fiquei arrepiado quando ele me falou. Para você ter ideia, o policial da ROCAM, o sargento da ROCAM, ele foi morto por causa da ação de uma facção criminosa. É novidade? Não, não é novidade não. Mas os faccionados estavam na residência para poder disciplinar o casal que morava naquele local. Disciplinar de que maneira? Porque o casal estava em desavença. E existe um papel por parte da facção, Silvinho, que é disciplinar os casais que moram na comunidade. Você acredita nisso? Então, Sérgio, aquela primeira linha de investigação que nós levantamos aqui, a possibilidade de que haveria ali uma tocaia, inclusive com a participação deste casal, essa linha de investigação foi descartada. Na verdade, o casal trocou a liberdade, trocou a paz, junto ao pessoal da facção, justamente pela vida do policial. É o que o delegado explica nesse áudio que nós iremos ouvir agora, o doutor Cláudio Henrique Freitas, da DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. É um depoimento muito forte do delegado porque ele esclarece como foi a dinâmica da morte do policial. Atenção, você que está acompanhando o 96FM, você pode estar agora ouvindo em primeira mão e também vendo em primeira mão, quem está no YouTube, as circunstâncias, a dinâmica da morte do policial... Vitor, né? Vitor, João Vitor da ROCAM, que aconteceu no dia 30. Ele fala sobre a ação do tal do fantasma que foi baleado há poucos dias, nós mostramos aqui, e da prisão do Davi Lucas Medeiros dos Santos, de 22 anos, que foi preso hoje como partícipe desse crime terrível que tirou a vida de um servidor da segurança pública. Vamos ouvir agora o que disse o doutor Cláudio Henrique Freitas, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Atenção! Nós efetuamos a prisão do Kevin, que é uma liderança do sindicato do RN, da facção criminosa. Ele atua como uma espécie de disciplina. Ele foi chamado para resolver a briga de casal que aconteceu no dia e que terminou culminando na morte do policial militar. Nós estamos com um foragido, o David, o Davi, enquanto esse foragido, nós não localizamos no endereço que fomos buscá-lo. Estamos aguardando aí novas diligências para prendê-lo, mas com o mandado de prisão em aberto, qualquer agente de segurança que encontrar na rua pode efetuar a prisão. O policial militar, ele morreu por ser policial militar. A morte dele se deu em decorrência da função. O que aconteceu foi que, ao se tentar, quando a facção foi ao local para tentar resolver um conflito doméstico. E ao chegar lá, o casal terminou informando a facção que tinham contatos com policiais militares. E a facção terminou identificando esse policial e o casal deu a ideia de tirar a vida do policial em troca de limpar a barra deles. O fantasma, ele era a pessoa que estava em liderança naquele momento. Foi ele que recebeu o casal, foi ele que analisou os celulares, foi ele que decretou a morte do policial militar. Ele que organizou, disse quem iria dormir na residência, quem iria ficar do lado de fora, para quem iria ficar as armas, como é que seria a morte. Ele era o mentor intelectual e o executor de toda a ação. Os demais, nós ainda temos alguns para identificar. Nós sabemos apenas os apelidos de alguns que estavam, que nós sabemos que estavam na prática do crime. Então, nós estamos identificando um a um, nós identificaremos todos. Sérgio, pelo que o delegado Henrique Freitas disse aí, me corrija se eu estou errado e esclareça, complemente aí essa informação para deixar os nossos ouvintes com a informação completa. Houve uma briga de casal. Isso. A facção foi a resolver. Foi a resolver. Que pasmem, agora é uma, digamos assim... Uma prerrogativa. A prerrogativa, a atribuição das facções, agora resolver um problema simples. Pois é. De família. E aí, foram lá. Que era o papel do Estado, o papel da sociedade em si. Mas agora é do crime. E aí, eles foram lá resolver esse problema do casal. Chegando lá, de alguma maneira, descobriram que esse casal conhecia um policial, o Vitor. Isso, né? Um dos componentes pegou o telefone do cidadão que estava na casa, né? E percebeu que existiam algumas ligações, algumas informações, algumas mensagens para o policial Vitor. E aí, como estava havendo essa briga de casal, e muito provavelmente eles iam ser disciplinados, ia haver ali uma disciplina por parte dessa facção. Houve um acordo. E aí, o casal disse, vamos fazer o seguinte, nós não vamos ser disciplinados, em troca, em troca, a gente mantém um contato, entrega a cabeça do policial. Exatamente, o famoso cheiro do queijo. O famoso cheiro do queijo. E foi isso que aconteceu, né? Não podemos dizer que foi diferente. O policial chegar do local, por volta às 11 horas, 10 e 40, 11 horas da manhã, na rua, acho que foi Rua Santa Isapel, no bairro Felipe Camarão, tem uma residência a qual ele era proprietário e foi lá para pegar o dinheiro do aluguel, como todo cidadão que tem seus afazeres também, de forma comercial. Ele foi surpreendido pelos bandidos que já estavam no interior da casa. Por isso que o casal foi preso, né? Porque a polícia descobriu que o casal também foi cúmplice dessa situação terrível que aconteceu. Tá aí, portanto, realmente, é um emaranhado, né, Sérgio? É um emaranhado aí que deixa a gente realmente surpreso. A coisa tá mais profunda do que a gente imaginava, né? É verdade, né? A gente vê também que são seis presos, né, que se envolveram nesta ação terrível que nós presenciamos, da morte do policial militar, né? E a gente...